Eu estou falando aqui que é desvalorizado, que ninguém quer aprender, ninguém sabe até que é esse assunto, então, resta uma pergunta, né? Por que aprender as benditas interfaces para scripts em shell, né? Porque, no final das contas, se nem o elementar da programação do shell tem importância, na cabeça, popularmente, por que alguém se preocuparia com algo que parece ser, pelo menos, tão irrelevante quanto as interfaces? Então, vamos tentar responder isso. Para responder isso, a gente precisa lembrar daquilo que eu acabei de falar, o shell em si já é uma interface, mas você usar uma interface é diferente de você desenvolver algo pensando na interface. Só para falar um pouco do shell como interface, a gente tem que lembrar que ele tem dois modos de operação. O modo interativo, eu já falei isso aqui, é quando eu digito meus comandos, né? É, sei lá, eu vou fazer do jeito pipe de ser aqui, ó, banana, laranja, vamos ver se isso vai dar certo, ó, pipe, grepe, menos o, banana. Veio só banana, veio só banana dessa entrada. Se eu mudar aqui, laranja, vem só laranja. Tá, o que eu fiz aqui foi utilizar o modo interativo do shell. Olha que coisa interessante. Quem é o comando do shell nessa linha de comando? Olha, ou mecanismo, vamos incluir os mecanismos. O que eu posso dizer que tem a ver com o shell aqui é o eco, que é um comando interno. A forma como o shell dividiu todas as palavras que eu escrevi na linha de comando é o mecanismo do shell. Esse operador aqui, que o pessoal conhece com o nome de pipe, é um mecanismo que o shell implementa também. Maravilha. Mas grepe não é um comando do shell. O grepe é um utilitário, é um binário executável, né, que tá lá no meu disco e que é invocado para realizar alguma tarefa. É um utilitário, inclusive, da base de sistemas de Unix-like. Então, ele tem que estar presente. Mas, ele não é o shell. Ele é um programa que é invocado a partir do shell. Como utilizador, eu tenho que ser capaz de invocar programas. Mas, a gente tá falando de interface. Eu acabei de falar que o shell é a interface padrão de sistemas de Unix-like. Então, como interface, o que o shell estabelece para que, pelo menos na minha ponta, a ponta do utilizador, eu possa expressar as coisas que eu quero que o sistema operacional faça? Ora, ele vai estabelecer para mim uma série de regras, né, uma série de mecanismos que serão chamados com alguns caracteres especiais. E, por aí vai, eu tenho todo um sistema de comunicação por texto, que quem define é o shell. Esse sistema de comunicação eu posso utilizar aqui na linha do comando, no modo interativo. E ele é exatamente o mesmo conjunto de regras, mecanismos, que eu vou ter à minha disposição quando eu estiver no outro modo de operação, que é o não interativo. Então, no modo não interativo, o que acontece é que eu, antecipadamente, vou dizer para o shell o que ele terá que fazer. Esse modo não interativo tem, pelo menos, umas duas formas de a gente entrar aí nesse modo não interativo, mas o mais comum é aquilo que a gente chama de scripts. O script é essencialmente uma seção do shell que você não vê as coisas sendo executadas. É como se você tivesse aberto um terminal invisível e lá dentro as coisas que você escreveu no script estariam sendo executadas uma a uma, segundo esse conjunto de mecanismos e regras estabelecido pelo shell para que haja uma comunicação entre nós e o sistema operacional. Então, todo script já é uma seção do shell e todo script, portanto, no mínimo, você vai ter acesso indireto, vai iniciar indiretamente uma relação, uma mediação da vontade de quem escreveu o script em relação ao sistema operacional. A frase mais importante aqui é que todo script já é uma seção do shell. Então, você já tem a preocupação com um tipo de interface aí. Vamos seguir adiante. Então, está lá. Todo script é uma interface. O que é uma interface? Chegou a hora da gente pensar nesse conceito. O que é o que a gente está chamando de interface? Interface é qualquer estrutura projetada para mediar uma interação entre dois sistemas incompatíveis. Como assim? O sistema computacional, computador, hardware, software, que seja, pode ser especificamente o hardware, etc., é incompatível com o sistema humano. E a interação entre o ser humano, a pessoa e o sistema computacional precisa de um mediador. Esse mediador, mais uma vez, em sistemas Unix-like, é o shell. Ele é a interface, é o mediador entre esses dois sistemas incompatíveis. Toda interface pode ser descrita dessa forma. Estruturas projetadas, planejadas, construídas, para mediar a interação entre dois sistemas incompatíveis, ou originalmente incompatíveis. Então, por exemplo, nós temos aí as interfaces de vídeo, que fazem o que? Justamente, mediar a interação entre um monitor de vídeo e o restante do hardware do computador. Uma interface de teclado, vou plugar esse meu teclado numa interface que vai mediar a comunicação entre o meu teclado e o meu computador. Ou, no caso da gente, uma interface que está entre nós e o restante do sistema operacional. Ou, já falando no script, já que todo script é uma interface, eu posso ter essa relação entre mim e o sistema operacional ali pré-definida, como posso também ter uma relação minha com o próprio script. Porque aí é que entra o tipo de interface que a gente vai ver nesse curso, que é quando a gente interage, não necessariamente com o sistema operacional. Isso já está definido no programa. A ideia desse curso aqui é falar das formas de interação entre nós, ou os dados com que nós vamos trabalhar, e o nosso programa. Então, essa mediação entre nós e o programa. Por isso que, normalmente, quando se fala em interface, fala de interface com o usuário. Ela tem a ver com o sistema, de uma forma geral, mas também tem a ver, e principalmente tem a ver, com o conceito de projeto, ou design de interfaces, para o uso já de uma aplicação. Isso aí é uma área de estudo muito extensa, bastante rica, com discussões bastante interessantes, que valem a pena ser conhecidas, e a nossa ideia aqui, humildemente, modestamente, é apresentar as técnicas possíveis de serem aplicadas aos nossos scripts. E a maioria de nós já utiliza algumas dessas, mas não cumpre com o requisito, que para mim é fundamental, de transformar uma solução ou um problema em conhecimento. Porque faz, porque viu o que outra pessoa fazia, viu que, ah, dá para fazer assim porque eu já vi um programa fazendo, mas não pensa aquilo, e não há, portanto, uma chance, assim, muito grande, de você estar criando algo que é adequado para outras pessoas utilizarem, ou para um público alvo utilizar. Então, tudo isso requer estudo, requer projeto. Bom, aqui eu tenho algumas situações que exemplificam mais ou menos o que eu acabei de dizer. que é o seguinte, primeiro, quando o utilizador não chama ele mesmo aqui, o script, eu chamei aqui meu script na linha de comando. Isso que eu chamo de invocar o script. Digamos que eu nem precise fazer isso. Quer ver um exemplo? Aqui o Kretil saiu, né? Mas, no caso aí, o Kretil, que é o especialista no sistema operacional como um todo, no processo de início do sistema, existe uma série de scripts em shell que cuidam de diversos processos que precisam ser executados para que o sistema possa ser entregue para o usuário fazer alguma coisa. Esses scripts, a gente não tem acesso, não é a gente que invoca. Existem outros mecanismos para invocar esses scripts. A gente nem sabe que eles foram invocados, mas eles são invocados. E aí, nós não temos uma interface com o usuário final, mas o próprio programador utilizou aquela interface primitiva, que foi o que eu acabei de falar. São as regras e métodos do shell que estão disponíveis para ele utilizar de forma, de modo não interativo, já deixa registrado a vontade dele e é só partir para o abraço. A interface que ele usou ainda foi o shell. Isso é muito comum em scripts de automação de processos. E, normalmente, quem executa, quem invoca esse script no final é um outro processo. O que também, olha só que interessante, mesmo que seja um programa invocando o nosso script, de algum modo, alguém, em algum momento, teve que pensar numa interface para que isso pudesse ser feito. Por exemplo, eu tenho aqui scripts que vão acionar elementos na interface gráfica e eles não viram show de aula, porque não vira show. Por exemplo, eu uso o i3wm e, através de atalhos de teclado, eu invoco meus scripts. E esses meus scripts usam um elemento de interface gráfica, que é o menu suspenso, o menu de busca, chamado dmenu, para apresentar para mim as opções e eu poder fazer o seja lá o que for que eu queira fazer com o meu script. Então, por exemplo, superf1, olha aqui, isso que abriu esse menu, suspenso aqui, o dmenu, foi um script. E sabe o que esse script faz? Ele me ajuda a encontrar páginas do manual. Por exemplo, eu quero encontrar informações sobre um programa que a gente vai usar muito, que é o desse curso, que é o Fuzzy Finder. Olha lá, eu tenho duas páginas de manual sobre o Fuzzy Finder. O Fuzzy Finder e o Fuzzy Finder e o T-Mux, que é o que eu devia ter usado lá no curso de Geoprático. Acho que o Leo vai lembrar disso. Então, beleza, achei. Então, é uma busca. Isso é um script. É um script que está usando um programa que me ajuda a criar menus de busca. Olha que legal. Aí eu teclo Enter aqui, faço a minha escolha e, beleza, abriu o terminal na minha frente, o terminal suspenso ou já aberto na página do manual. Então, isso é interface. E como que foi a invocação do meu programa? Eu não entrei num terminal, digitei o nome do programa, do meu script e executei. Poderia ter feito isso, mas quem cuidou dessa execução não fui eu. Foi o meu gerenciador de janelas, o I3WM, a partir de uma especificação, de um atalho. Então, todos esses detalhes são pensados como interfaces. Tudo isso está no contexto de interfaces. A forma de executar também é uma preocupação do estudo das interfaces. Então, aí vamos pensar da outra situação. Quando você, como utilizador, eu, a gente invoca o script. Aí existem scripts, eu vou limpar aqui, ou programas, vou dar um exemplo na forma de programas. Por exemplo, se eu fizer apenas ls, lstil, está lá. Se eu dou enter aqui, olha lá, é uma coisa. Então, você tem as minhas pastas, meus arquivos, lá na raiz desse, da pasta raiz desse usuário. Tranquilo, sem problemas. Aí o ls, o mesmo ls, me permite utilizar opções como, por exemplo, menos l. Eu vou colocar o tio novamente. Ó, já exibiu de outra forma. Muita gente não percebe, aliás, a maioria de nós sequer pensa nisso, né, mas, essa forma de interagir com o programa também é considerada interface. Eu tenho aqui a especificação de algumas formas de alterar o comportamento padrão de um programa, ou seja, sem a minha opção, ele funciona listando apenas os nomes, mas, se eu coloco a opção l, é menos l, ele já muda o comportamento e passa a me apresentar detalhes sobre as pastas e documentos, pastas e arquivos, e assim por diante. Então, esse tipo de ação sobre a execução na própria linha de comando já é uma interface. Então, essa interação direta, isso que eu chamo de interação direta com o script. Uma ação indireta foi o que eu mostrei, a minha interação com o script é através de um atalho ou o que eu faço com o meu script simplesmente executar um monte de rotinas do próprio shell e eu não interfiro em nada. A ausência de interação também é uma característica da interface e precisa ser levada em conta. Por quê? Precisa ser levada em conta porque é um leque de opções que nós temos diante de um projeto, diante de uma demanda. Eu vou começar a escrever um script e eu vou me questionar sobre isso. Olha, qual é a forma de interação com esse programa? Ah, não vai ter interação nenhuma, é só a execução, acabou, ele vai cuidar de tudo, vai fechar e a gente vai ter só sucesso ou erro da execução do meu script. Maravilha! É o máximo de interação que dá. A outra forma, a outra abordagem que eu posso ter na mesa é, bom, eu vou fazer o script e vou permitir que pelo menos o usuário com o menos H tenha informações sobre o script. Legal, você já criou mais um elemento de interface. A interface continua sendo um estudo em aberto, mas você tem várias formas de implementação, pode incluir elementos, remover elementos. Então, a partir dessas pequenas escolhas, decisões e possibilidades, a gente tem o nosso leque que é o que eu chamo também de classes ou tipos de interface. Então, vamos voltar aqui e tentar responder essa pergunta. Por que aprender sobre interfaces? No final das contas, eu já posso até fazer um TLDR aqui, no final das contas, a gente não tem como fugir de aprender sobre interfaces quando se fala de scripts em Shell. Porque quem de fato está estudando o Shell para aprender a programar e aí aquela não é falácia do escocês de verdade, mas é para aprender de verdade. Quem está afim de aprender é inevitável que lide com aspectos de interface. O problema é que dificilmente aquilo que está ligado a interfaces será dito desta forma. Isso tem a ver com a decisão da interface. Esse é o grande problema. então é obrigatório que o desenvolvimento de todo o programa em Shell passe pelo planejamento de coisas como a forma como o script vai ser invocado, as formas como os dados serão recebidos pelo programa, as formas como o processamento realizado pelo programa será entregue de volta ou se é que vai haver esse tipo de entrega de dados processados, das possíveis modificações de comportamento, como mostrei ali, através de opções, flags, argumentos nomeados, etc. E principalmente a adequação daquele nosso programa, daquele nosso script, ao perfil do utilizador. Se você não pergunta isso, você está chutando, você está simplesmente jogando com a sorte. Agora, mesmo que você não chame isso de interfaces, você vai ter que se preocupar com isso. Se você não se preocupa, você não vai fazer um bom trabalho, esquece. portanto, sem dominar as possibilidades e técnicas envolvidas na implementação de interfaces para scripts e shell, que é o nosso assunto, encontrar soluções na forma de programas deixa de ser um exercício racional e consciente de um saber. Então, trata-se de um saber que você está utilizando, é a sua ferramenta de trabalho que você utiliza de forma racional e consciente. É diferente de, não, disseram que a gente tem que proteger variável, disseram que a gente tem que colocar aspas duplas sempre por precaução, disseram que, disseram que, mas entender mesmo, o saber não tem, não é um uso racional e consciente. Agora, se você é profissional, você tem esse saber, mas se você não domina essas possibilidades técnicas da implementação de interfaces, o que acontece é que, qualquer sucesso que você tenha, depois de muito tempo ou de cara, se você der muita sorte, é exatamente isso, é apenas um golpe de sorte. Você, por acaso, calhou de ter ali a solução certa e tudo mais. Não há um saber envolvido, foi pura sorte, é um golpe de sorte. Aí que entra até uma brincadeira, que bash, em inglês, é pancada, golpe, mas não é nem por isso que a gente vai dar chance para o acaso. né? Então,